Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Peligobox Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul do nosso Brasil. Vamos lá então, pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, mais um projetinho Peligobox feito aí do zero. Dessa vez é pro nosso amigo Fábio. O Fábio vai colocar uma caixa aí do Turegua, né, pra dois alto-falantes de 15 da JBL, o modelo SW V3.8, o Vulcano, né, de 1900, de 4 ohms, no carro dele aí, que é um Golf Sapão, tá? E ele fez aqui uma baita escolha, tá galera? Então por isso que eu digo, ó, vamos desmistificar muita coisa. A galera acha que tem que ser uma caixa com Rorde, que tem que ser Duto Tau, Duto X, não tem, galera, vocês tem que usar a lógica matemática. O carro dele tem um porta-mala, certo? O porta-mala tem um para-choque, certo? Então esse para-choque já obstrui metade dos alto-falantes, certo? Aqui ele escolheu o duto por cima. Isso quer dizer o quê? Que essa área onde o alto-falante vai trabalhar e jogar a pressão sonora tá livre. Então ela vai jogar pra longe o grave dele, jogar pra fora. E ele utilizou aqui um MDF de 20mm, aliás, um compensado naval de 20mm, isso que eu achei muito interessante, tá? Por quê? Porque é uma parede grossa e deixou a caixa bem reforçada. Outra coisa, ele pediu pra gente uma caixa aí de low basal, ou seja, uma caixa que descesse o que desce a frequência, tá? Pra ele escutar a qualidade. Então, esse alto-falante aqui ficou perfeito, a caixa ficou grande, sim, mas é onde a gente consegue puxar o grave. Pode ver que o duto ficou curto. Aí vai ter os que não manja que vão dizer, ah, que duto feio, duto curto, não sei o quê. Sim, galera, o grave tá vindo da câmera, tá? Eu tenho um PDF aí que eu mando pra galera, pro pessoal entender que a caixa de som, ela tem esse modelo aqui, é da família das dutadas frontal. Então ela só tem três ferramentas, tá, galera? Área de duto, profundidade de duto e volume. Três ferramentas. Então eu trabalhei essa ferramenta aqui e ajustei essas outras duas ferramentas aqui, porque o cliente tinha espaço. E isso é magnífico, tá, galera? Eu sempre digo pra galera, quem tem espaço vai ter um mega resultado, tá? O resultado é diferenciado quando a pessoa tem espaço livre. Aqui ele não tinha livre, mas ele tinha um espaço bem bacana, então a gente conseguiu fazer o grave dele descer o que deu aí. Ficou espetacular, tá, pessoal? Então, tá aí um exemplo de caixa projetada top da galáxia. Parabéns aí, meu amigo Fábio. Então, vamos lá. O Fábio vai tocar aí com o SD8000 de 1 ohm, né, o que vai liberar, então, 2.000 watts RMS pra cada alto-falante. Os alto-falantes dele são de 1.900, então tá certinho, parabéns, show de bom. Eu queria os graves profundos, compensado na volta de 20 milímetros. Tá, então vamos lá, vamos desmanchar a caixinha. Ah, o alto-falante vai usar esse aqui, ó. Esse alto-falante é filé, tá, galera? Filé do filé do filé mignon. Tá? É o alto-falante, assim, muito, muito, muito flexível, tá, pessoal? Perfeito. Tá, aqui tá dizendo que tá sem estoque, ó. É o Vulcano 3.8 de 1.900 RMS, tá? Porque tem o 3.800, tá, pessoal? Tem o 1.900 e tem o 3.800. Os dois, se tu olhar, são iguais. Um, a carcaça é preta, tá, e o outro, a carcaça é branca, tá? Então, esse aí tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Ó, esse aqui, deixa eu ver esse aqui. Ó, esse é 1.900 também. Tá, e existe o 3.800. Ó, também é 1.900 com a foto do preto. Então, olha a confusão que tem, tá, pessoal? Então, tem que cuidar. Tem o 3, o... O 1.900 e tem o 3.800, tá? O código deles muda. Um é 15SW V3.0, o outro é 15SW 23A.0, eu não lembro mais de cabeça, tá? Tá, deixa eu ver aqui se tem aqui. Vulcano 3.800. Não tem o código aqui, tá? Por quê? Aqui, ó, 15SW... Não, não é isso. Tem um outro código, tá, pessoal? A hora que sair um 3.800 aí, vocês vão entender a diferença. Eu faço a mesma coisa aí, tá? Então, bora aí pro vídeo dele, vamos desmanchar essa caixinha. Eu tenho no meu computador um PDF que eu mando pros clientes, tá? Mas eu não lembro de cabeça, galera. Eu sou meio cabeçudo pra código aí, porque são muitos, muitos outros falantes, né? Que a gente mexe aí todo dia, tá? Então, vamos lá, meu amigo Fábio. O teu PDF deu aí 12 páginas coloridas. Cada página especificando uma peça, né? Um detalhe, uma informação, uma situação. Tudo muito prático, didático, objetivo, intuitivo. O que que é isso? Fácil. A pessoa pega o nosso PDF, faz a caixa de olho fechado, tá? Até o Fábio pediu pra mim fazer as cotas em centímetro, porque ele comprou um projeto aí, os caras passaram em milímetros, tá? Eu agora, por causa de um, dois, de uns três clientes aí, eu mudei. Eu faço centímetro, sim, mas eu faço com duas casas depois da vírgula, tá, pessoal? Isso vai embaralhar alguns, mas vai facilitar pra outros, tá? E pra quem é caveira, que nem eu já falei, o cara arredonda ali, tira na serra, na plana e mete o pau. É, não tem segredo, tá, pessoal? Então, esse arredondamento eu fiz aí pro pessoal que corta em CNC, corta em saxonadeira, tá? Corta em ferramentas digitais aí, onde tu bota aí o corte é preciso, tá? Por isso, por isso que eu fiz isso, tá? Então, vamos lá. Eu recomendo, Fábio, tu fazer essas marcaçõeszinhas aqui, bem simples, mas elas te ajudam bastante, tá? Marcaçãozinha do duto, marcação das rampinhas quebra-canto, tá? Eu recomendo fazer dentro e fora. Fora é o guia dos parafusos, dentro é o guia das peças, daí fica fácil de montar, tá? Então, a primeira peça, né, tu vai colocar é a inferior, ou seja, é de baixo, ela tem essas linhazinhas aqui, tá? Pra te guiar, bem tranquilo. Passa a cola branca, chega aqui, esquadreja todas elas pela frente, esquadreja aqui do lado, né? E aí vem aqui, faz uns furinhos em cabroca 3mm a cada 4 dedos, mais ou menos, e mete um parafuso soberbo, Philips, 3,5x40, de preferência da marca Caesar, porque é um parafuso bom, um parafuso que não quebra. Tu pode arrochar ele pra dentro, que ele não quebra. Depois que tu arrocha ele pra dentro, vai sobrar um pedacinho ali, uns 2, 3mm, tu pode passar uma massinha, lixar, e dar acabamento, se tu vai pintar ou se tu vai forrar, tá? Próxima peça, então, é a de cima, não tem segredo, a parte superior, ela é idêntica à parte de baixo, tá? Então tu vai chegar aqui, esquadreja pela frente, esquadreja aqui pelo lado, cola branca, parafuso e já era. Agora vem os dutos, tá? Os dutos, tem casos que a gente passa ele inteiro aqui, só que dá mais trabalho pra explicar, pessoal. Então eu prefiro fazer em duas partes. Por que duas partes? Porque tu vai lá, pega dois retalhos de madeira, e tu faz o duto. Se eu fizer um inteiro, vocês vão ter que lá fatiar uma peça lá pra tirar esse aqui. Então, eu, como tive fábrica, eu sempre priorizo a economia, economia de matéria-prima e agilidade na montagem. Aqui, se tu colocar, tu vai simplesmente botar um parafusinho em diagonal aqui, ó. Bem de boa, tá? Bem de boa mesmo. Só antes de colocar essas peças, Fábio, passa aqui uma fresa, uma tupia, deixa isso aqui, ó, eu vou te mostrar aqui, deixa essa parte do duto bem redonda, olha ali como é que ficou legal, tá vendo? Ficou redonda, ó. Então, quer dizer, isso aqui ajuda a passagem do ar, tá? Com facilidade, não obstrui, fica choro e bola, tá? Aí tu põe, faz nas duas, né? Antes de colocar na caixa, tá? Cola branca, põe os parafusos, choro e bola, vamos pra próxima, que é a frente. A frente do alto-falante, tem gente que não gosta de fazer desse jeito aqui, porque acha que dá trabalho. Tá? Então, eu vou explicar por que que eu faço assim. Porque na hora de forrar com curvinho ou pintar, essa parte da madeira aqui é mais fácil de dar acabamento do que se fosse o contrário, tá, pessoal? Por isso. E é simples, olha como é que vocês fazem. Vocês pegam, cortam aqui o retângulo, esquadrejam aqui na parte de cima, né? A linha, deixa esquadrejadinho. E fixa aqui. Chega aqui, tu vai fixar todos os parafusos, né? É, beleza. Vai fixar o duto, tudo certinho. Agora, tu vai fazer o desenho aqui, ó. O desenho do retângulo. Faz os dois retângulos, faz um furinho cabral com a 10mm, pega uma tico-tico, desculpa, uma tico-tico bem novinha, bem afiadinha, e vai bem devagarinho. Vai pra frente, volta, dá ré, faz a curva, vai, faz a outra parte, dá ré, volta, faz a curva, dá ré, volta, faz a curva, depois tu volta, faz esses cantinhos aqui, bem tranquilo. Tá bom? Eu fiz isso muitos anos da minha vida, eu sei como é fácil. Depois tu faz o furinho do alto-falante. O furinho do alto-falante, se tu quiser botar o alto-falante mais pra cima, mais pra baixo, fica a teu critério, tá? O furo do alto-falante eu sempre olho no manual, tá, galera? Então vocês conferem aí, tá, pra ver se ele vai entrar ou não, tá? Eu, no caso da JBL, tenho as medidas, né? 38.8 por fora, 34.9 por dentro, tá? Mas tem alto-falantes que não tem essas medidas, aí é ruim. Agora tu pega aquele farelinho que sobrou da serra, mistura aí num pote com cola branca, faz tipo um mingau, pega um pincel, ó, e vai espalhando aqui dentro, nas emendas, todas as emendas aí tu veda bem. Faz bem molinho que daí ela entra dentro da emenda, tá? Próximo, então, são as rampas quebra-cantos. Elas são 45 graus, bem facinho de fazer. Tu vai colocá-las aqui e vai parafusar, tá? Daí já pode vedar aqui dentro com colinha e farelo. Ih, show de bola, vamos pra próxima. Que é a tampa traseira, não tem segredo, tu vai botar ela por cima aqui, esquadrejar, né, primeiro por cima, depois um dos dois lados, aí depois tu preenche com os parafusos que faltam. Não esquece de parafusar aqui no meio, não esquece de parafusar as rampas, tá? Beleza, agora tu entra aqui dentro, cola com farelo, pega um farelinho que sobrou ali, né, faz aquela mistura e vai lá dentro, nas rampas, vai vedando, tá? Veda bem. Aqui atrás do alto-falante, ó, Fábio, eu recomendo, né, pouca gente faz, eu recomendo botar uma fita EVA, tá? Por quê? Porque aí tu faz uma boa vedação aqui, tá? Eu sempre digo, caixa de som é que nem caixa d'água, tá, galera? Não pode ter vazamento. O ar aqui, ó, o grave tem que sair só nos dutos. Aqui atrás, a mesma coisa. Faz o furinho, sai com os fios, mete um silicone quente, um vedacalha, faz a vedação, tá? Outra dica, vai ter o amplificador, vai ter a caixa. No meio, tu vai colocar um conector, provavelmente, né? Então, nesse conector, tu vai botar o macho sempre pro lado da caixa, a fêmea sempre pro lado do amplificador, tá? Bem tranquilo. Então tá aí, mais um projetinho pela Ego Box, vamos mostrar o nosso site aí pra galera. Eu quero agradecer, né, a gente tá aí quase com 2 mil inscritos no YouTube. Fala aí, YouTube, vamos mostrar pra vocês aí no YouTube como tá sendo fácil agora, pra quem tá confuso, não sabe que alto-falante comprar. Olha, eu fiz uma playlist aqui, galera. Eu tô arrumando aos poucos. Ah, eu quero comprar um alto-falante aqui flexível. Um alto-falante que é mais caro, porém ele é melhor. Então aqui tem uma lista com 17 alto-falantes. Mas tem muito mais, eu tenho que organizar esse aqui aos pouquinhos, tá? Ah, eu quero ver todas as T18, T15, quais os alto-falantes que já foram usados. Tá aqui. Tá aí, dentro do vídeo, vocês vão escutar eu falando, ou o alto-falante é travado, não quer dizer que ele é ruim, tá? Quer dizer que ele é travado, é diferente. Ou o alto-falante é flexível. Se ele é flexível, significa que a gente consegue fazer o que a gente quer com ele. E isso é ótimo. Então ele é bem melhor que o travado. Concorda comigo? Ok. Ah, eu quero uma caixa Slim. Tá, nem sei porque que isso aqui tá aqui, mas tá bom. Eu quero caixa Pancadão, quais os alto-falantes que já foram utilizados? Ah, aqui ó, cornetado, aqui é um problema, tá? Aqui tem vários vídeos, vocês vão ouvir falar de alto-falante travado e alto-falante flexível. Então tá em dúvida? Entra aqui, tem 32 vídeos pra assistir. Tá, no comecinho do vídeo eu já vou falar se é travado, se é flexível, e aí é de boa, tá? Aqui ó, as Bob Esponja, do Neymar, quem quer saber sobre alto-falante, ó. Então, tem toda essa relação aqui, ó, canhão, line, ó, que é complicado de achar alto-falante, tem 24 vídeos. Isso aqui é uma mão na roda pra quem tá confuso, tá, pessoal? Quem não sabe o que eu tô falando de comprar, é só o cara assistir o vídeo aí e já vai matar a charada, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o nosso site. Aqui é o PDF, né, que é a primeira página, onde a gente explica bem certinho aí o que a gente faz. Isso aqui que a gente entrega, tá, galera? Tudo bem bonito, tudo com as cotas, ó. Aqui tava com duas, com uma casa depois da vírgula, agora eu mudei pra duas casas depois da vírgula, tá? Vai ter gente que vai reclamar? Com certeza, tá? Mas, enfim, pelo menos eu não tenho mais reclamação da outra galera que diz que tá faltando o número, tá? E aqui é o laudo completo aí do... Aqui ó, o laudo completo do Best Box, onde a gente faz a comprovação. Isso aqui é a comprovação que a tua caixa tá filé, tá? Se tu entrar em contato com o fabricante, quiser tirar dúvida, pede pra ele te entregar esse laudo aqui. Aí tu vai ter certeza se a tua caixa tá filé, tá? Esses parâmetros aqui a gente pega do alto-falante, tá, pessoal? Então a gente faz uma coisa de verdade, tá? E se vocês ligarem na fábrica, eles vão dizer, não, tá ok, tá tudo certo. Que potência usou? Ah, tá ok, a velocidade tá ok, o excursionamento tá ok. E o resultado tá aqui, tá? Tem uma variação de um software pro outro? Sim. Nada é perfeito. Mas esse aqui já é uma boa referência, tá, pessoal? Então é isso que a gente entrega. O laudo completo do Best Box. Então a gente não fala em sintonia, eu não falo, jamais falo em sintonia. Tem clientes que querem ajustar a caixa por sintonia, sim. Eu ajusto, show de bola. Mas eu cuido disso aqui, disso aqui e disso aqui. Pra fazer sentido, tá? Senão não faz sentido. Essas são as recomendações, ó. Parafuso CISER, cola branca, FITVA, que eu tanto falo, né? E aqui, pra quem quer ver aí o que a gente já fez. Tem 240 produtos que a gente já fez. Fora uns 80 aí que tem pra colocar, tá? Então é só entrar em contato com a gente no WhatsApp. Chama aí no WhatsApp. O WhatsApp já vai te fazer perguntas automatizadas. Tu vai respondendo até chegar no final, onde eu entro aí. E a gente fecha o negócio, tá bom? Um forte abraço. Então, galera, obrigado, Fábio. E vamos aí pro próximo vídeo. Valeu!